Uma bicicleta, peraí, calma aí, calma aí Deixa eu entrar aí, quando jogar você vai pegar só um aí Vai ficar aqui nesse lado, tá barranco e desinvolvou lá Vai, pegou, valendo a bicicleta, tá tudo certo aí? Tudo certo? Pronto, vamos divulgar agora o nome do ganhador O primeiro prêmio, isso mesmo, valendo a bicicleta, zero quilômetro Eita, reside Alarô Francisco Ivo, número 333, avô Marissa, Araújo Medeiros Tá aqui?